Os cinco continentes, América, África, Europa, Ásia, Oceania, os cinco continentes, América, América, América do Norte, North America, América do Sul, South America, Europa, Europe, África, África, Ásia, Asia, Oceania, Oceania, eu sou da América do Norte, I'm from North America, I'm from North America, I'm from North America, eu sou da América do Sul, I'm from South America, I'm from South Europe, eu sou da África, I'm from Africa, I'm from Africa, eu sou da Ásia, I'm from Asia, Eu sou da Oceania, ou da Austrália, I'm from Australia, I'm from Australia, eu sou americano, I'm American, eu sou europeu, I'm European, eu sou africano, africana, I'm African, eu sou asiático, Sou australiano, I'm australiano, I'm australian, ok, agora nós vamos falar dos continentes e das, da nacionalidade referente ao continente, eu vou perguntar, where are you from, de onde você é, e aí eu vou dizer, o continente somente, e você vai dar a resposta completa, por exemplo, where are you from, aí eu digo, América, você vai dizer, I'm from America, America, I'm American, se eu falar da Europa, where are you from, I'm from Europe, I'm European, então vamos lá, primeira pergunta, where are you from, América? América, isso, você vai dizer, I'm from America, eu sou da América, I'm American, eu sou americano, segunda, where are you from, África, isso, I'm from Africa, eu sou da África, I'm African, eu sou africano, Europa, é isso aí, I'm from Europe, I'm European, próxima, Ásia, I'm from Asia, I'm Asian, e a última, Ásia, I'm from Australia, I'm Australian, ok, so these are the five continents, America, Africa, Europe, Asia, and Oceania, or Australia, and the nationalities are American, African, European, European, Asian, and Australian. Alguns países e as nacionalidades, então repita comigo, Peru, Peruvian, Argentina, Argentinian, Brasil, Brazilian, Mexico, Mexican, Spain, Spanish, Germany, German, Italy, Italian, France, French, Canada, Canadian, the USA, American, China, Chinese, Japan, Japanese, Korea, Korean, Thailand, Ireland, Thai, Ireland, Irish, Scotland, Scottish. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou dizer o nome do país em inglês e você vai dizer três, aí eu vou responder a três perguntas, a primeira pergunta é, where are you from? Aí eu vou dizer, China, por exemplo, você vai dizer, I'm from China, eu sou da China. Aí eu vou perguntar, qual é a sua nacionalidade? Aí você vai dizer, I'm Chinese, sou chinês ou sou chinesa. E a outra pergunta é, what languages do you speak? Que línguas você fala? Aí você vai dizer, I speak Chinese, or I speak Mandarin. Eu falo chinês ou eu falo mandarim. Então são essas três perguntas, né? Where are you from? De onde você é? What is your nationality? Qual a sua nacionalidade? E a terceira, what languages do you speak? Que línguas você fala? Então eu digo o país, você já tem que saber o país, dizer, I'm from o país que eu disser. Aí vai dizer, I am e a nacionalidade. E depois a língua que se fala no país. Então vamos lá, mais uma vez. China. Aí você vai dizer, I'm from China. Então deixa eu fazer as três perguntas no começo para ficar mais fácil. Primeira pergunta. Então o país é China. Vamos lá. Where are you from? Isso. I'm from China. What is your nationality? Isso. I'm Chinese. What languages do you speak? I speak Chinese, or I speak Mandarin. Beleza. Próximo país, Germany, Alemanha. Where are you from? I'm from Germany. Eu aus What is your nationality? I'm German. Who are you from? Anyway? I'm German. I see German. What languages do you speak? I speak German. I'm from Germany. I'm German. I speak German. I'm from China I'm Chinese I speak Chinese Ok, outro país Australia As três perguntas, né? Australia, vamos lá I'm from Australia I'm Australian I speak English In Australia, people speak English I speak English Então, mais uma vez, mais uma vez, Australia I'm from Australia I'm Australian I speak English Ok, mais um país Ireland, Irlanda I'm from Ireland I'm Irish I speak English And Irish, too Tem o Irlandês também lá I speak English and Irish Duas línguas oficiais Beleza, mais um I'm from Italy I'm from Italy Eu sou da Itália I'm Italian Sou italiano I speak Italian Eu falo italiano Muito bem Mais um India I'm from India I'm Indian I speak English Ou pode ser I speak Hindi Duas línguas oficiais na Índia I speak English I speak Hindi Então, a pergunta é What languages do you speak in India? I speak English I speak Hindi Where are you from? I'm from India What is your nationality? I'm Indian Ok, Coreia do Sul South Korea Where are you from? I'm from South Korea What is your nationality? I'm South Korean Não gosto do N Korean What languages do you speak? I speak Korean Então, Coreia do Sul é assim I'm from South Korea I'm South Korean I speak Korean Beleza Brazil I'm from Brazil I'm Brazilian I speak Portuguese Not I speak Brazilian I speak Portuguese Ok Mais um France França I'm from France I'm French I speak French Ok Então, repita o processo Até você conseguir com automaticidade Cat E aí Ama